Beleza, pessoal, essa questão aqui é uma questão que vai muito mais da sua percepção, para desenvolver um pouco da sua capacidade de visualização do problema, muito mais do que realmente o que tem caído. Muito tempo não cai um lançamento horizontal ou até oblíquo num plano inclinado. Mas só para esse desenvolvimento acontecer, eu queria que vocês observassem. Repara que é um lançamento horizontal sim, porque a velocidade inicial é horizontal, porém está num plano inclinado. Existem duas soluções que podem ser feitas, uma que é a mais fácil, que eu gostaria que você aprendesse, e a outra que é bem mais complexa, a qual a galera de tech ou até militar pode tentar brincar com essa outra solução. Como é que a gente faz isso? Eu queria que vocês vissem que a bolinha vai fazer esse arco aqui, ela vai cair uma altura H e vai andar para frente com o alcance A, tá bom? De tal maneira que vai ser fechado um triângulo retângulo ali, né? E existe uma forma de eu relacionar essa altura H com esse alcance A. Através do cateto oposto sobre cateto adjacente, é através da tangente que eu vou fazer isso. Então a tangente de teta vai ser o cateto oposto H sobre o adjacente A, tudo bem? Sendo o seno de teta, segundo a questão, igual a 0,8 e o cosseno de teta igual a 0,6 e o cosseno de teta igual a 0,8, Quem é a tangente? Não é seno sobre cosseno? Então fica 0,6 sobre 0,8, tá bom? 0,6 sobre 0,8. Quem é o H? O H não é gt² sobre 2? Deixa eu trazer isso para cá, né? Então o H não é gt² sobre 2? Vou diminuir, gt² sobre 2, e quem é o A? O alcance é v₀x, né? Que é o v₀, vezes t. Olha que maneiro, que maneiro é isso, ó. Isso vai ficar 0,6 sobre 0,8 dá 6 oitavos, 3 quartos. Já fala um pouquinho mais sobre esse triângulo aí, tá? 3 quartos. Isso é igual, ó, esse t² vai poder cortar com esse t, e isso vai ficar g sobre 2 vezes 0. Vamos para os valores? 3 quartos, né? Um apartamento, um apartamentozinho bom, né? 3 quartos. g é 10 sobre 2, e o vezes 0 é 50, tá bom? 50 vezes 2 dá 100, aqui é 10, 10 sobre 100 dá 1 décimo, ok ou não? Tem um tzinho faltando aqui, né? Que estava o quadrado, eu só tirei ele, tá? Então, ó, 1 décimo, então esse t vai dar 30 quartos. Tudo bem? Beleza? 15 meios, né? 15 meios é 7,5, tudo bem? 7,5 segundos é o tempo que vai demorar para sair daqui e vir para cá. Mas a pergunta da questão, na letra A, é quanto vale a altura entre os pontos O e B, né? B e O ali, entre o início e o fim. Como é que eu faço para achar a altura? Agora que eu tenho o tempo, a altura não é gt² sobre 2? Então, seria g vezes t² sobre 2, isso vai dar altura igual a 10 vezes 7,5 ao quadrado sobre 2, tudo bem? Então, isso aqui vai dar 281,25 metros. Essa é a resposta da nossa querida e amada letra A, tudo bem? Já na letra B, a pergunta da questão é quanto vale esse segmento aqui, ó. O B, né? Tudo bem? Reparem que como a gente achou agora na letra A a altura, fica fácil achar o D uma vez que eu fechei um triângulo retângulo, ó, tá? E posso aplicar seno de θ, né? Então, quem é o seno de θ? É o cateto oposto H sobre a hipotenusa D, que é justamente a pergunta da questão, tá bom? Então, olha só, o seno de θ é 0,6, né? 0,6. O H, acabei de achar, 281,25, tudo bem? Sobre D, que é a pergunta, né? Então, esse D vai dar 480, não, 468,75. A galera deve estar pensando, né? O que ele tanto olha para a direita? É que eu botei a cola ali no canto, quanto dá, tá bom? Então, fiz a letra... Filma aqui, filma ali o cantinho, filma ali o cantinho. Aqui, a letra A e a letra B. Eu estava ali olhando para saber quanto é que dava. Tudo bem, galera? Beleza? Então, é isso aí, a letra B dá isso aí, 468,75 metros, tá bom?